Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na Airman chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes de Gambã e Baú do Naufrágio pra hoje, dia 26 de agosto. A gente tá trazendo aqui essas localizações, beleza? Lembrando que essas localizações são válidas somente para a data de hoje, beleza? Então já deixa aquele likezão e bora pra localização. Hoje eu vou começar, galera, um vídeo um pouco diferente que eu vou começar já mostrando o Baú do Naufrágio, tá? Vou mostrar ele primeiro, depois eu mostrei as localizações dos traficantes, tá? O primeiro Baú do Naufrágio, galera, tá aqui próximo a Paleto, aqui próximo dessa oficina onde eu estou aqui, tá? A oficina de Paleto aqui, ó. Tá você chegando aqui nessa oficina aqui, é onde tá aqui essa oficina, né? Ele vai tá bem aqui, tá? É só você vir aqui, ó, descer e entrar bem aqui, ó. Nessa curvinha aqui, eu vou mostrar lá, eu já peguei ele, mas eu vou tá mostrando aí pra vocês porque a gravação, mano, não ficou muito boa, eu tava querendo gravar com uma qualidade melhor e aí o OBS ficou travando muito e aí acontece que eu peguei o baú e agora ele não aparece de novo, né? Porque ele só aparece uma vez, depois que você coletou, ele não aparece novamente, tá? Então se você já coletou hoje e você for atrás dele de novo, não vai dar de você coletar ele de novo, tá? Ele só aparece uma vez. Mas ele vai tá localizado bem aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Bem aqui nessa... Nesse lugarzinho aqui, ele vai tá bem aqui. Tá? Você vai chegar, vai tá o barquinho bem aqui e ele vai tá localizado aqui, tá? Na localização do mapa. Vou mostrar mais uma vez, ó, que é a oficina de Paleto, né? Você vai vir aqui, ó, bem aqui nesse cantinho aqui, você chegando aqui, você vai ver o barco todo quebrado e o baú ali. São necessários sete baús pra você tá desbloqueando o traje da fronteira, tá? Muita gente às vezes me pergunta qual que é o traje da fronteira, que não sabe por que é. É esse aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o The Frontier, tá? Depois que você coletar os sete baús, você vai tá desbloqueando esse traje aqui. E aí é só você ir em qualquer apartamento seu ou loja que contenha o guarda-roupa. Você vai lá em trajes especiais e você vai tá coletando ele, equipando ele, né? Na sua roupa, beleza? E agora vamos então pra primeira localização dos traficantes pra data de hoje. O primeiro traficante, galerinha, que eu vou tá mostrando pra vocês, tá aqui na baía aqui do Mar Alamo, tá? Nessa baía aqui. Aqui em Califa Road, né? Que é o nome dessa estrada que passa ali em cima. É esse carinha aqui, que é o primeiro traficante pra data de hoje. E esse aqui, cara, ele tá pagando melhor. Deixa eu chegar aqui perto dele pra ver aqui, ó. Ele tá pagando melhor o pozinho. 38 mil pela unidade do pozinho, mano. O melhor pagamento que tem. A localização dele tá bem aqui no mapa, ó. No Mar Alamo, como eu disse, aqui na parte de cima. Próximo a esse pira aqui. Só você chegar aqui que você vai tá encontrando aí o primeiro traficante. E já vamos aí pro segundo traficante. Pra data de hoje, já deixa aquele likezão. Comenta aí se você tá jogando, se você tá fazendo essas vendas para os traficantes pra gente tá por dentro aí, beleza? Bora lá. Já o segundo traficante, galerinha, tá aqui em Richmond, tá? Aqui próximo a esse campo aqui, tá? Campo aqui de futebol americano. Se basta eu chegar aqui, ó. Você vai tá encontrando ele aqui embaixo aqui. Deixa eu parar aqui o carro, ver ali e falar com ele. Você vai vir aqui, vai passar por aqui, descer aqui. E ele vai tá aqui embaixo, tá? Na data de hoje, galera, esse traficante aqui, ele vai tá pagando melhor. O produto que ele tá pagando melhor. Deixa eu ver aqui qual que é. É o ácido. 3.030 a cada unidade. Que vai dar 30.300 aí só de ácido. Fora as outras drogas, beleza? E aqui, mano, é a localização certinha. Como eu falei em Richmond. Próximo aqui a esse campo aqui. Beleza? Aqui você vai tá encontrando ele. E já vamos aí, então, pra terceira localização. E depois, pra finalizar o vídeo, a Ganvan, né, mano? Que muita gente também gosta de saber onde que tá a Ganvan. Pra você comprar suas armas, colete, tudo com desconto. Na Ganvan você compra. Além de ter umas armas especiais lá. Vamos lá, então, pra terceira localização e depois a Ganvan. Já o terceiro traficante, galera, tá aqui no terminal rodoviário. Aqui é onde ficam os ônibus. Só você ver, ele tá aqui, ó, embaixo aqui, ó. Perto dessas lixeiras aqui no terminal. Deixa eu chegar aqui, perto dele. Esse aqui já tá pagando melhor. Aí, a cocaína, o branquinho, né? Ele tá pagando 39.200 por unidade. A localização dele, tá? Pra quem não sabe onde que é o terminal rodoviário. É bem aqui, bem próximo ao meio do mapa. Aqui, só você chegar e ele vai tá bem aqui, beleza? Então, esse aqui é o terceiro traficante. E bora ir pra Ganvan, pra data de hoje também. Vamos lá. Já a Ganvan, galera, de hoje vai tá aqui próximo a esse hospital aqui, ó. Santa Fiacre Hospital, tá? Aqui próximo desse posto de gasolina. Você vai entrar aqui pela lateral, tá? Você vem aqui, ó. O posto de gasolina tá aqui na esquina. Você vira pra cá. Passa aqui, vem aqui. E aqui tá a Ganvan da data de hoje, beleza? Vou tá mostrando no mapa já já. Deixa eu só ver aqui as armas que estão disponíveis pra data de hoje, tá? A gente tem aqui as armas machete, SMG tática, escopeta de ataque, escopeta automática, lança-granada compacto, micro-SMG, pistola P e revolver pesado, beleza? Essas são as armas que estão disponíveis aqui. O lança-granada compacto, galera, é uma arma bem bacana, tá? Eu gosto de jogar com ele porque ele é tipo uma pistola. É esse aqui, ó. Tá? Então, ele é muito bacana. E a localização exata aqui dele é aqui. Tá em Murieta Heights. Tá próximo aqui ao hospital. O hospital é aqui. E aqui tá ele, tá? Tá fácil de localizar. Você chega nessas proximidades, você já verifica, já vê ele aí, já aparece no seu mapa, beleza? Essas foram as localizações diárias pra hoje, galera. Deixa aquele likezão pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Simbora. Tchau, tchau, tchau.